Mulheres vítimas de violência doméstica tem agora uma nova forma de denunciar os agressores com o apoio de comerciantes de Belo Horizonte. É a campanha Sinal Vermelho. A ação é uma parceria entre a Polícia Civil e a Câmara de Dirigentes Logistas para o enfrentamento à violência doméstica. Os comerciantes podem ajudar e encorajar denúncias. Batizada de Sinal Vermelho, as vítimas vão poder pedir socorro de forma anônima. Essa campanha é uma campanha de denúncia silenciosa, que envolve o comércio de Belo Horizonte possibilitando a mulher vítima de violência doméstica e familiar a comparecer em locais, em comércios e simplesmente ela demonstrando um X na palma da mão, conseguir demonstrar ali que ela precisa de ajuda. Nós precisamos estar incluídos nessa campanha os comerciantes, os prestadores de serviço para a gente ajudar não só o movimento da Polícia Civil, mas efetivamente as mulheres que precisam dessa ajuda. Segundo a Polícia Civil, no primeiro semestre deste ano, foram mais de 11 mil ocorrências de violência contra a mulher e 11 feminicídios em Belo Horizonte. No estado, foram 85 mulheres mortas no mesmo período. Os lojistas abraçaram a causa. São coisas que não dá para a gente tolerar mais, né? Essa realidade de agressão à mulher é muito distante da minha, mas eu estou sentindo a dor do outro. Quando eu penso nas mulheres do meu dia a dia, né? Minha família, esposa, mãe, minhas funcionárias, mulher em geral, é... Eu não consigo imaginar isso, então é mais no sentido de um papel de cidadão para contribuir. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem as notícias do esporte, a vitória do Atlético, a derrota.